O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, recebeu em Brasília o ministro dos negócios estrangeiros da Turquia. Na pauta, temas ligados à defesa, ciência e tecnologia, educação e turismo. No primeiro dia em Brasília, o encontro foi no Palácio do Itamaraty com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Junto, eles presidiram a quarta reunião da Comissão de Cooperação do Alto Nível, um mecanismo que garante o diálogo constante sobre a agenda bilateral. Eles discutiram assuntos como a cooperação nos setores de defesa, ciência e tecnologia, educação, cooperação técnica e turismo. O Brasil é o principal parceiro comercial da Turquia na América do Sul. As relações entre o Brasil e a Turquia movimentaram no ano passado 4,4 bilhões de dólares. As exportações brasileiras foram responsáveis pela maior fatia desse valor, principalmente com venda de soja e de ferro. E além dessa relação econômica, os dois países dividem outros interesses, como a defesa do fortalecimento de instituições multilaterais, como a ONU, o FMI e o G20 econômico. Com o Ministério do Turismo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia assinou um acordo de cooperação para ampliar o fluxo entre os dois países. A situação na Ucrânia, em que a Turquia tem desempenhado relevante papel diplomático, também esteve na pauta do encontro. Discutimos também, é claro, a situação na Ucrânia, o efeito das sanções sobre a economia mundial e a recuperação pós-pandemia e a nossa cooperação e convergência de ideias no âmbito multilateral. Obrigado.